Me excluiu, me bloqueou, pensou que eu ia procurar Ah tá, ah tá Tu fez um favor, acabei de me livrar Não tá fazendo falta, tem outra no seu lugar Ah tá, ah tá Tu fez um favor, acabei de me livrar Não tá fazendo falta, tem outra em seu lugar Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se livra Foi um livramento, eu vou curtir minha vida Foi um livramento, eu vou curtir minha vida Ah tá, ah tá Tu fez um favor, acabei de me livrar Não tá fazendo falta, tem outra no seu lugar